Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Project Cards aqui no canal, é isso aí! Gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando a série aqui, muito obrigado a vocês pelo feedback de sempre! Beleza, vamos continuar a nossa carreira, foda bereza aqui, e bora que bora! Supercar Championship, de novo, estamos dia 28 de setembro da segunda temporada, que eu não sei se é 2015, 2014, 2000 e alguma coisa, beleza? Vamos lá, vamos simular até a classificação para não fazer então o treinamento. Para que tio, isso é ruim? Isso é ruim, né? Mas bom, vamos agilizar né galera, vamos agilizar. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos que estão acompanhando todas as séries no canal, o tio está fazendo um esforço sobre-humano para conseguir postar muitos mais vídeos, né? Porque eu sei que vocês merecem, e eu não estava querendo mais deixar o canal com dois vídeos, porque, bom, tem muito jogo bom para trazer, muita coisa para mostrar e está foda. Então o tio está se esforçando mesmo para que a gente possa continuar aí com o canal, não precisa de oito, mas uns quatro a cinco vídeos por dia, né? Mas isso quer dizer que, galera, tio tem que se esforçar mesmo, eu chego seis horas da tarde, hoje por exemplo, estou gravando o de segunda e de domingo, tudo no mesmo dia, por quê? Porque eu não tenho médico na segunda-feira, seis e meia da tarde, então provavelmente vou chegar em casa lá para as oito, vou jantar acabado e vou dormir, né? Então, vamos lá, vamos lá, galera, depois a gente conversa, agora é hora de não fazer com o motorista e vamos acelerar aqui, que vai iniciar a volta, eu não treinei, né? Às vezes é um erro, porque a gente acostuma, né? Com o treino, acostuma com a pista, né? E aí a gente já pode melhorar aqui, mas conseguimos fazer a melhor volta aqui no primeiro trecho, mas eu acho que não tem ninguém que abriu a volta, né? Ah, que merda, merda! Perdi a volta, galera. Desculpem por isso, mas já foi, né? Vamos de novo! Vai, 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 vai! Uhuuu! Uhuuu! Vamos pegar aquele cara lá! Acho que não tô ainda fazendo a melhor volta, né? No trecho. Não, tô sim, melhor volta no setor 2. Não sai da pista, caramba! Ah, que merda, velho! Ah, vai se ferrar, Jovem! Puta que pariu! E vai lidando os tempos, porque pisou na grama, cara! Com pisado ou sem pisado, eu sou mais rápido que esses caras, velho! Ah, vai! Ah! Segura essa lambisgoia! Segura essa lambisgoia! Segura essa lambisgoia! Bom, não pisamos fora dessa vez. Não sei se vai ser suficientemente rápido. Melhor volta, beleza. Vamos aumentar mais um pouco o ritmo aqui. E ver se eu consigo deixar mais tempo ainda na frente. Achei seiscentos décimos, mas pisei na zebra lá. Fiz cagada. Sem tésimos, né? Sem tésimos, sei lá, milésimos. Essa porra. Foi! Baixei quase o segundo. Desbobagem no último setor. Talvez não seja tudo isso, então... Olha lá. Beleza. Acho que vai dar pra ficar em primeiro, né, galera? Vamos lá, então, pular pro fim. Fiquei sim em primeiro. Muito bem. Não tão longe assim, mas... Teu quase um segundo, né? Vamos lá. Vamos lá fazer a primeira corrida. São duas, né? A galera tem me perguntado muito, por causa dos jogos de corrida, sobre volante, galera. Galera, eu já falei várias vezes aqui, eu jogo no controle. Entendo, inclusive, que deve ser muito melhor jogar no volante. Mas, galera, o volante é muito caro, tá? Muito caro. Seria até legal o tio fazer vídeo jogando no volante e tal, filmando o tio dirigindo e tal. Seria legal fazer isso, mas o tio não tem condições. O Logitech, né, que é o mais com a bonis, quase mil reais. Pra comprar qualquer volante meia boca, não resolve a crise do jogo, entendeu? Então, se for pra comprar, tem que ser o Logitech. E o tio não tem condições de comprar, né? Se a Logitech estiver assistindo o vídeo e quiser fazer uma doação de um controle que eles tiverem lá. O tio fazer, inclusive, um box de review. Tá, fica aí, dica aí, o Logitech. Beleza? Pode mandar também um headset novo. Um G35, que vai ser bem útil aqui pro canal, beleza? Porque esse meu Tertão Beach aqui, já caiu, já quebrou, beleza? E eu faço até uma propaganda de opções. Ai, ai, ai. Tá difícil arrumar patrocínio de qualquer forma, mas enfim. Terminamos aqui. Aê, beleza. Vamos, então, continuar pra próxima corrida. Corrida 2. Pilotar. Bora. Essa daqui já é a corrida lançada. Então, são duas voltas de novo, né? Green, 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 green. Green, green, green. Olha, eu tava em primeiro, o cara rouba e sai na frente. Meu querido, não vai dar pra você, velho. Tchau. E aí, vamos lá. Vai, 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 vai. One more lap to go. One more lap to go. Go, go, go. Baixando bastante nessa, hein. Tchuuu, 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 tchuuu. Finish, finish, finish him. Beleza, mais uma vitória. Great job, get the best out there today, first class. Beleza. 140 pontos no campeonato aqui, hein, velho. Tchau, Guilherme Marques Alvarez. Bil, bil pra você. Bal, bal. Bal, 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 bal. Chegou aqui mensagem de e-mail do canal. O que será que é? Inscrição. Um beijo pra Julia Forner, que se inscreveu agora no canal, na hora que eu tô gravando. É isso aí. Beleza. Então, galera, um grande abraço pra vocês. Fica com Deus. Até mais, gente. Se vê no próximo vídeo, hein. Ó, ficou menor. Por quê? Porque o tio Luiz tá com sem tempo, tá? Eu tô correndo aqui no domínio gravando pelo menos 10 vídeos. Eu tenho uma lista aqui, ó. De quantos que eu preciso gravar, ó. Tá? É, parece pouco, mas aqui, ó. São dois, dois. Eu já gravei três desse. Tem mais desse, tem mais desse. Beleza? Então, é isso aí. Grande abraço pra vocês. Fica com Deus. E até mais. Tchau. 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 Tchau.